Maltinha, desculpem o meu aspecto, segundo os meus colegas do podcast, eu ando armada em atleta do pádel. E, segundo eles, também é por causa disso, que o episódio que vocês vão ver a seguir não tem imagem, porque eu levei os cabos para gravar os jogos. Tiveram sorte não ser o Brás a levar o micro para gravar o Cântico das Baleias nas suas férias, senão nem sequer tínhamos a opinião deles gravada. Portanto, fechem os olhos enquanto os ouvem e imaginem a cara deles, ou outra que lhes ficar melhor. E desfrutem do episódio. Itália Chira, fast to age a finish it! Jardil! E é o gol do Porto! É o gol do Porto no Estado da Luz! Galatele! Aguero! Que goloço da Boricadena! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de bolso, um projeto de Brás Ascensão. Hora viva, boas noites rapaziada, boas noites, boas tardes, bons dias, conforme o vosso fuso horário ou a hora que estiverem a ver este vídeo. Pois é, hoje somos só dois, eu e o Carlinhos, também conhecido no mundo civil como Carlos Teixeira. Estás bom ou não? Estás bom, Miguel? Tudo bem? Tudo a andar. Esta dupla inédita é a primeira vez. É a dupla inédita, é verdade. É a dupla inaudita. É a dupla inaudita, exatamente. E pronto, olha, vamos ver. Não há... Pá, olha, haverá pior. Não há pior. Melhor que os outros que não apareceram, deve ser. É verdade, é uma vergonha. É uma vergonha. Aí eles não aparecem, outros aparecem às vezes, depois dizem que eu é que vou de férias, pago com o patrão. É. É, são muito jeitosos. O patrão é que anda sempre de férias, a outra anda a inventar aí, ai tal, estou cansado, trenei-se de pada, trenei-se de pada e tal, é uma vergonha, uma vergonha. Depois toca sempre à classe operária. Operária, exatamente. Mas pronto. Vamos aí seguir então para mais um fiscal da jornada, se não seja, da Champions. Surpreendeste-te com alguma coisa? Curiosamente eu estive a revalidar a minha projeção que fizemos, meus shorts, e eu só falhei o sítio. Eu não fiz isso, não me recordo o que é que disse, sou-te sincero, mas... Eu acertei no Bayern, acertei no Borussia, acertei no PSG, só falhei o sítio, porque eu disse que passava o sítio e passou o riel. Muito honestamente eu pensei que também passava o sítio. Sim, e podemos começar até por aquele que, em teoria, até foi o melhor jogo e o jogo mais rinhido para muita gente, o Borussia Atlético de Madrid, o Borussia ganhou 4-2. Brutal. O que viste do jogo? Há dois episódios atrás, não sei se te recordas, eu disse, o Inter, depois do que fez no primeiro jogo contra o Atlético, na altura, não ia ter dificuldades em ganhar o segundo jogo contra o Atlético. O Atlético faz no segundo jogo e elimina o Inter. Desta vez, curiosamente, lembrei-me logo, acontece a mesma coisa, ou seja, o Atlético é melhor no primeiro jogo contra o Dortmund, para mim foi. Sim, sim, sim. E nesse segundo jogo foi, diria, diria, vou dizer, abafado pelo ambiente de Dortmund e a equipa, porque o Dortmund não esteve muito bem, fez um grande jogo contra o Atlético e as emoções daquele jogo é qualquer coisa especial. E eu não digo que seja um jogo contra a corrente do que é a época do Borussia. Exato. Mas também não é assim tão condizente com a época, eles vão em um campeonato fora dos lugares de Champions. Exatamente, fora dos lugares de Champions, eu acho que eles estão ainda em lugares de Champions, Miguel. Não, estão em quinto. Estão em quinto? Exato, ok, exatamente. Em quinto, em quinto, e eu sei disso, porque eu até tinha uma pequena curiosidade, porque até posso meter lá já, as equipas alemãs estão muito fortes, e estão nas competências europeias. É verdade. Temos o Lebercourt, que já é campeão da Liga Alemã e passou na Liga Europa hoje. É verdade. Tens em segundo lugar o Bayern Munich, que passa à meia-final. Exatamente. E está ainda a tentar assegurar o segundo lugar, porque tem o Stuttgart em terceiro com os mesmos pontos. É verdade, 63 pontos. E tens o Dortmund que está em quinto, que também está na meia-final a tentar chegar ao carto, que é o Leipzig. Que também tem os mesmos pontos, 56. Exatamente. As equipas alemãs estão a fazer um brilharete. E o que o Dortmund faz contra o Atlético na terça-feira, de equipa muito grande, de equipa de Champions, equipa que, como tu dizes, não condiz ao que está a fazer no campeonato, muito irregular, desde o início do ano. Impensável. Impensável, se me dissessem há uns jogos atrás, que nós andámos a ver o Dortmund chegar à meia-final. Pá, de todo impensável. Ainda por cima da maneira que é, em grande estilo, e 4 gols ao Atlético, não é? 4, não é? Exatamente. Entraram muito bem. Tiveram logo ali um falhanço inacreditável. O Atlético de Madrid também, o Morata não faz melhor a seguir. Aquilo é de levar um treinador à loucura. Mas 2-0. 2-0, vais para o intervalo a ganhar 2-0. Ok, a eliminatória é empatada. O Atlético entra, tipo, em 20 minutos, o jogo é para 2-2 e depois escala para... Teve alguma sorte no autogol do Mats Hummels. Sim, sim, sim. E o Mats Hummels fez tudo. Marcou o autogol. Ganhou... Foi uma partida do caralho. Foi muito entretida. Ainda bem que eu não sou adepto de nenhum dos clubes, porque para cardíacos não... Não foi fácil. Sim, não sofreste por ninguém. Foi apenas um bom jogo para desfrutar. Um bom jogo para desfrutar. E foi aquilo que já tínhamos falado. A muralha amarela e todo o estádio. O barulho, o ambiente foi arrepiante. E por hoje, ajudou muito a equipa. Tendo em conta que o Atlético ganhou em casa 2-1. Ir a Dortmund. O Dortmund está a ganhar 2-0. Deixou-se empatar. Já estava o Atlético em cima da eliminatória. Exatamente. E o Borussia não foi abaixo. Pois não, não. Não se acanhou. E o Sabitzer faz um jogo do caraças. Sim. Faz um jogo... Faz uma assistência e um golo. Exatamente. Depois tens um full crew que também faz um jogo do caraças e marca um belo golo. E tu falavas há bocado do Morata. Por acaso, faz-me um pouco confusão do Morata ter a carreira que tem. Tu uma vez tens falado do Morata e da quantidade de golos que ele faria por época. Sim. E ele está, ao dia de hoje, na sua melhor época. Sempre a nível de golos empatado com 16-17 e 20-21, que são 20 golos. Mas também, se calhar, por isso é que está no Atlético de Madrid. Porque senão nunca teria saído das Juventus ou do Real ou... Ou do Chelsea. Ou do Chelsea. Mas sim, não... Mas nunca será um... Nunca será lembrado pelo... É aquele jogador... Sim. Tu tens razão. É aquele jogador que as pessoas dizem. Ah, o Morata. Sim. Mas não dizem. Ah, o Morata. Lembra-se do Morata. Eu acho que nunca vai chegar a esse ponto. Não. Eu também acho que não. E eu acabo por ficar admirado aos clubes que ele ainda, salvo seja, conseguiu ir enganando durante a carreira. Pois. Mas pronto. Foi resumindo. Foi um bom jogo. Quem viu, viu. Quem não viu, pá, hoje em dia com as vozes... Dá para voltar atrás e ver. Dá para voltar atrás e ver. Dá para o tempo atrás, vale a pena. Só para acabar mesmo, Dortmund, para não alegar-me muito. O segundo golo do Dortmund, para mim, é muito impressionante. Porque estamos a falar de um jogador de 22 anos, que é o Madsen, que veio de Chelsea, sub-23. Andou um bocado perdido por Inglaterra. Chegou a jogar no Conventry. O segundo golo é brutal, porque ele entra com uma velocidade dentro da área. Sim. Ele recebe o passo, sabe, e ele entra com uma velocidade e puma lá para dentro, pá. Exatamente. Sim, nota para isso. É um bom jogo também dele. Exato. E lá está. Acho que o Borussia correu-lhe tudo bem. Obviamente também teve alguma sorte, porque ninguém ganha sem sorte. Claro. Mas é justo, acho que é o justo vencedor do quarto final. Deste quarto final. Exatamente. Vamos para o outro jogo de terça-feira. Pronto, sabemos como correu. O Barcelona PSG. Epá. Esse jogo é que lançou Araújo. A expulsão. Boa, joga logo para a expulsão. Se é caso para cair... Apá, fico sempre naquilo. Se é caso para cair... Se aquilo é força suficiente para cair... Não é. Eu acho que não é. Eu também acho que não. Eu acho que aquilo em Portugal ia dar a eterna discussão da hipotecidade. Exatamente. Mas, apá, não posso fazer aquilo... Não. Foi passarinho. Naquela posição... Exato. Foi passarinho. Foi muito passarinho. Foi muito passarinho. Depois o jogador do PSG... Aproveitou-se. O Barco lá ainda tentou ir andando para a área para ver se acaba um pênalti. Ainda para mais. Ainda para mais. O rapaz que saca o vermelho é um miúdo. Tipo, inexperiência. Não tem tanta experiência como Araújo. Se formos a ver. O Araújo, tipo... Abordou muito mal o lance. Digamos assim. Sim. O Araújo já começa a ter uma carreira completamente diferente. Internacional uruguaio. Tem jogos na Champions. Tem muitos jogos na La Liga. O Barco lá tem, nesta época, 35 jogos ainda. E não é um titular absoluto. Apesar de ter muitos minutos jogados pelo PSG. No Lyon, efetivamente, o ano passado ele foi até relevante. Participou em 15 golos. 7 golos e 8 assistências. Mas ainda é um miúdo, não é? Sim. Vai fazer ainda 22 anos. Ainda para mais, o Barcelona ganhar um 0. Poderias, tipo... Pá, olha... Era melhor... Vamos supor que aquilo dava golo ou... Era melhor 11 para 11 e o jogo estar... Do que fazeres aquilo? Tipo, abordares o lance daquela forma? Até porque o Barcelona estava a ganhar um 0. Exato. E ganhou fora. Pois ou está. E estava 4-2. 2-4. Eliminatório. Não estava contra o PSG por dois golos. Exatamente. Dominada, mas estava, digamos, sob controle. Sob um controle pacífico. Por isso... Acho que é o momento da eliminatória. Virou o jogo completamente por isso. Porque depois do que o PSG faz, e vamos aqui puxar um bocado para o meio campo, e do nosso português, Vitinha, faz uma exibição tremenda. Faz uma exibição tremenda. Leva aquela equipa às costas. É verdade. O Vitinha está a levar aquela equipa às costas. Muito mesmo. Não és que eu vi dizer. Não estou... Acho que não estou a exagerar. E corrija-me se estiver a exagerar, Miguel. Mas neste momento o Vitinha está tão importante como está, ou até mais como está Mbappé, ou outro jogador qualquer. Porque o que o Vitinha está a fazer... Mbappé acaba como melhor jogador em campo. Óbvio. É verdade. Dois gols. São todos os dois gols. E Mbappé é sempre Mbappé. Mas para mim, o Vitinha é o pianista deste ano. E nesse momento quer-se dar aquela questão de... Ah, porque foi contra 10. Não, o Barcelona não desmontou o triângulo que normalmente usa no meio-campo. Não desmontou de maneira nenhuma. Ele continua a jogar contra três médios do Barcelona. Há pequenos pormenores. Eu até nem vou pegar muito no jogo corrido, tipo de 11 para 10. Mas ali no 1-1, ali um pormenor que me chamou muita atenção. Não sei se te reparaste, mas depois até te posso mostrar. O Vitinha, quando faz o passe para o... Ou seja, quem é que faz a assistência? Ou seja... Para o gol do Demelê. Exatamente. O Vitinha, quando faz o passe para o Barcolá, antes disso, engana o Gunogá três vezes. Como limitações simples. Ou seja, para um lado, faz aquele jogo do gato e do rato. Consegue arrastar ali um bocado o Gunogá. O Gunogá fica naquela e depois mete a bola no Barcolá. E o Barcolá faz um grande cruzamento e o Demelê aparece outro lado a marcar. Porque ainda se pensar de outra maneira, ainda tem outro impacto. Que é o Gunogá, o jogador que é e tem a carreira que tem. É isso, por ser o Gunogá. E deixou-se enganar da maneira que deixou-se enganar pelo Vitinho. Claro, claro. Foi um grande jogo do Vitinho. Foi, sem dúvida. E já tinha sido também no Parque dos Príncipes. Sim, sim, sim. Já tinha sido também. E mesmo contra 10, muito honestamente, nunca pensei que fosse escalar para 4-1. E eu digo também que esta forma atual do PSG adveia muito de haver menos egos para gerir. Estávamos a falar isso lá no nosso grupo. Era poético o PSG ganhar a Liga dos Campeões quando não tens Messi, quando não tens Neymar e já tens o Mbappé apalabrado com o Real Madrid. É verdade, quando o Mbappé já está, como se costuma dizer, mentally out. Já está, em teoria, já está noutra. É um PSG que já não tem Berratti, já não tem Cavani, já não tem Ibramovic, já não tem, pá, diz-me mais nomes que me estejam... Olha, estou-me a lembrar de outro ego que esteve lá recentemente, Sérgio Ramos. A Sérgio Ramos, pá... É, não tem Tiago Silva, como já teve no passado e o aluarte defensivo que foi. Mas eu acho que à conta disso, como há menos egos para gerir, há menos gente a levar a mal, há menos egos a levarem a mal, jogadores mais pequenos sobressaíram. Era o que eu já tinha falado, não sei se falei com o Bosco ou com quem foi no início do ano, o dinheiro continua a gastar-se, porque, por exemplo, o que custou, se não me engano, o Colomoni foi 80 milhões ao Frankfurt, o Gart foi por também, por não sei o que... Ópá, mas eu acho que foi uma construção de plantel pensada, ponderada, foi com pés e cabeça, estás a ver? Não foi... Sim, e apesar de tudo, não compram já jogadores feitos e vencedores, compraram jogadores que estão a acabar de se fazer, como o Gart e como o Colomoni, e que ainda têm a ambição de ganhar coisa. Claro, está ali um projeto interessante e acho que estão a colher frutos disso mesmo, e chegar à meia-final acho que não foi descabido, e o PSG, como quem não quer a coisa e como quem não parece, lá vai indo, meia-final, vamos ver o que fazem agora daqui para a frente, agora contra o Dortmund e têm todas as possibilidades de chegar à final, pela primeira vez na sua história. E tendo em conta a liberdade que as equipas apresentam, porque o Borussia, apesar de tudo, ok, está na luta por um lugar de Champions, mas tem a motivação de já estar nas meias da Champions, e o PSG, como tem o título, pá, salvo catástrofe, assegurado, não sei se não vai dar os dois melhores jogos das meias finais da Champions. Tem tudo para isso, exatamente. Mas pronto, queria só dar nota negativa, para que nem é frequente ver-se uma coisa destas, principalmente em Champions, para a atitude do Xavi no banco. A equipa precisava de olhar para o banco e ver calma, tranquilidade e ambição, e ele perdeu-se. Isso também pode ajudar a explicar o que é a segunda parte do Barcelona. Sim, tem sempre a influência, eu acho que sim também. Porque ele é expulso, já estava um-dois, mas um-dois está a eliminatória empatada. Claro. Ainda por cima, de um clube, tem a tradição que tem, Xavi, que não é propriamente um arruaceiro, surpreendeu-me. Um bocadinho, já. Fazemos uma pausa, só para lembrar a malta que tem que subscrever, gostar e comentar. É verdade. Vocês andam a falhar. Esta malta, estão-nos a falhar com mais notas de mil. É verdade, é verdade. É verdade, não podem falhar assim tanto, pelo amor de Deus. Façam isso, façam isso que é importante. Por cada like que não põe, pá, move um pinguim na Antártida. Ou no Ártica, já nem sei onde é que eles estão, porque isto com aquecimento global, pois já andam para aí. Não andam a voar que eles não voam, mas andam para aí. Qualquer dia aparecem do outro lado da rua e é o que é, já viram. Qualquer dia, a conta do aquecimento global, qualquer dia pá, e pinguim em albergue. Olha. Metem aí um gosto, comentem, partilhem, com quem gostam, com quem não gostam. Como disse a Ruta uma vez, com quem não gostam, partilhem para arreliar. Pronto, exatamente. Voltemos. Vamos então para quarta-feira, dia 17. Já falámos é terça 16, vamos para a quarta-feira, dia 17. Bayern de Munique e Arsenal. Tu não me digas que o Arsenal vai perder tudo. Vai morrer na praia. Tendo em conta até o último fim de semana deles no campeonato, começa-me a parecer que sim. Eu vi grande parte do jogo, não foi a exibição demolidora do Bayern, que se calhar, fruto dos tempos também, fruto da temporada que estou a passar, mas se calhar noutros anos a tendência seria aparecer aquele Bayern alemão, empezado, eficaz, eficiente, e todos esses adjetivos que se costuma usar com o Bayern. Não foi nada disso, foi um jogo pacato entre duas equipas que vinham empatadas da primeira mão. Acho que... Parece que o Arsenal veio muito avalado por semana. Sim. A frente de ataque um bocado mortiça, dada a importância do jogo. Acho que é um jogo até um bocado mortiço dos dois lados. A questão é que depois na hora, da verdade, o Bayern me concretizou e o Arsenal não, porque não é um jogo nem mortiço nem desequilibrado. Não sei, é um jogo que a gente vê e pensa e... Estou adorando muito com o Atlético, foi tão melhor. Já, esperava mais, já. Posso dizer que estranhei, não tenho presente-se o Niquetia e o Jesus tentado lesionados, mas começar com os dois no banco... Foi ele já... É assim, depois o que o Gabriel Jesus fez na primeira mão que entrou e foi ele que faz o lance para o golo do Arsenal... Sim. Acho que era de todo merecido que ele fosse titular para ver se fazia algo diferente, mas... Sim, e também não... Pois o Arteta também não... Eu acho que o Arteta ficou confortável demais com o jogo, porque ele só mexe depois do golo. Aos 68, 69 minutos, por aí. Eu acho que estavam os dois a ver para onde é que dava. O Kimmich concretiza. E um bom golo. E só a partir do dia 4º ele até pensou, bem, se calhar tem que mexer nisto. Mas não... Não foi suficiente. E não foi grande jogo. E o Arsenal não fez muito. O Bayern, não sendo aquele superbeiro, o Bayern conhecemos de outros tempos. Ganhou. Até aí é o resumo da eliminatória. Ou seja, o Bayern está naquilo que nós sabemos e mesmo assim foi capaz de eliminar o Arsenal que até em semana passada era líder da Premier League. Líder? Não, desculpa. Era líder? Não. Ou era o Liverpool? Era o Liverpool. Era o Liverpool. Mas era o 2º classificado. Era o 2º classificado. Ainda está na luta, não é? Por aí. Sim. Mas perderam contra o Aston Villa do Emery. Sim. E parece que vieram... Parece que aquilo deu curto-circuito. Do tipo... Desmoralizou. Parece que desmoralizou ali em certa parte. Eu me lembro. As melhores oportunidades até são as do Bayern. O Bayern, se não me engano, ainda manda uma ao ferro. Sim. Só que... Entrar, entrar. Mas entrou aí mesmo a do Joshua Kimmich. Sim. Mas pronto. Se calhar o Arsenal vinha um bocado traumatizado. Traumatizado. Se é que se pode usar a expressão. Porque também, diga-se passagem, o Arsenal ganhando passava para a liderança em grande estilo e não aconteceu. Isso pode ter deixado algum... algum impacto. Claro. Mas pronto, olha. Bom para o Tuchel. Que segue para as meias. Com jeitinho. Ainda ganhas tudo e sai... E sai no fim da época como um herói. Sim. E depois podemos dizer que quase... Ou seja, se a Bielena escrever, tem duas Champions. E eu acho que agora, para as meias, o Bayern, não estando a jogar nada de extraordinário à bola, agora tem uma liberdade psicológica, que é o campeonato já foi. Pois. O campeonato já está mais do que arrumado. O Leberkusen já é campeão. E mesmo terminado em terceiro, tem sempre lugar para ir à Liga dos Campeões. Apesar de que... Agora, o Bayern quase que fica tirado aquele peso de... Pronto, já não somos campeões. Está resolvido. Já não queremos ter nada a ver com isto. Pode ser que venha a dar... Ou que elimine. Ou que venha a dar muito trabalho ao Real Madrid, não é? Não sei, não sei. Que é o jogo que nos falta. Lá está o Real Madrid. E de ontem acabou com muita teoria e com muita pá. Também uma equipa grande tem que defender. Afinal, uma equipa grande também tem que defender. E se souberam, sofreram, defenderam. O interno, o terceiro guarda-redes. É verdade. Homem de jogo. Lunino. Quem diria em julho, Lunino seria o guarda-redes da importância que é hoje. Nem nos melhores sonhos. Completamente. Estava aqui a ver uma pequena estatística. O Lunino acaba o jogo com oito defesas. Sim. Oito defesas. Sim. E dois penaltis defendidos. Eu lembro-me do jogo dele em Leipzig. Ele, na altura, já tinha tido seis ou sete defesas. Nós falámos aqui. Sim, falámos aqui. Nós falámos aqui. Nós falámos aqui. Ele já tinha tido seis ou sete defesas nos fases oito. Está-se a revelar. Sim, senhora. Sim, sim, sim. Inesperado. Para mim é figura do Real Madrid. E digo-te mesmo, se o Real Madrid ganha esta Champions... Pode-lhe agradecer. É não fazer esquecer o nome do Lunino. Do terceiro guarda-redes. Porque foi um acaso. Que é inesperado. Porque lesiona-se o Kepa. Lesiona-se o Courtois. E ele tem que entrar ao serviço. E está a ser o que é. E a brincar a brincar. Já tem este ano 27 jogos. Estava aqui a confirmar. Já tem 27 jogos. Um guarda-redes com um historial modesto. Vem do Oviedo, do Leganês. Antes de ter no Ucrânia, no Zória, no Dimílio. E apesar de tudo, ele tem 25 anos. Não é velho, obviamente. Mas num guarda-redes, então, é jovem. Num ponta-de-lança ou num médio pode-se dizer. Ah, já está numa fase quase do topo de carreira. Não, em guarda-redes, efetivamente, é jovem. É incrível o que o Lunino faz. Mas, falando agora da partida em si. O Real Madrid sentiu-se confortável a fazer aquilo. Soube fechar as portas. Ah, o City teve mais bola. O resumo dessa partida foi aquilo que o Guardiola disse. Não sei se ouviste. Pá, nós fizemos tudo bem. Não deu. E eu, obviamente, o Real também teve sorte. O City tem duas perdidas. Principalmente aquela do Dobrunho, que é quase um pênalti em movimento. Sim, sim, sim. Mas não interessa. Lá está o que eu disse há bocado. Para ganhar também tens de ter sorte. A sorte faz parte. A sorte também faz parte. E é aquilo que dizemos. O Real Madrid... Pá, é apenas o território deles. E enquanto eles estão lá... Pá, se não matas à primária, eles estão lá para... Sim, 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 sim. E do próprio clube, da história do clube. Para muita gente que não gosta. Tem direito. Exatamente. É o que é. Exatamente. Mas é o que é. Olha, isto é uma situação em que, olhando para trás, acho que cada vez devemos olhar com mais atenção para o trabalho que o Mourinho fez. Porque o Mourinho chegou ao Real Madrid e o Real Madrid não ia a uma meia-final da Champions. Quase desde que a farmácia se inscrevia com o PH, passando do exagero. Já era muito tempo. Era quase sempre a cair nos oitavos. E ele consegue três meias. E a partir daí o Real quase sempre esteve nas meias. Falhou uma vez ou duas, salvo erro, nestes anos todos. Miguel, pronto, para juntar isso para a casa, tinha aqui esse dado. O Real Madrid, desde 2011... Com o Mourinho. ...2011, falhou apenas duas vezes. Pronto. Em 2019 e 2020. Que é os anos em que o Ronaldo já saiu, se não me engano. Sim, ou seja, são 12 vezes em 14 anos. Lá está. O Real Madrid estava tão confortável que o único canto do Real Madrid é no Parlamento. E eles não se importaram com aquilo. É de uma curiosidade. Eles não estavam minimamente... Se é assim, vamos. Sim, e nota-se que o Ancelotti teve, não digo muito cuidado, mas talvez mais cuidado do que seria expectável. Ponderação. Ponderação. E se calhar também soube enervar o City e o Guardiola. O Guardiola que até disse uma coisa muito interessante, que eu não estava à espera de ouvir dele antes do jogo, que foi há que saber sofrer. Porque não esperas de ouvir do Guardiola, não é? Sim. É o senhor do passe e do ataque e do jogo bonito. Para quem gosta, já devem ter calculado que eu não sou a maior fã, mas é o que é. Sim. A Ruth já está. A roer-se, a roer-se. Mas pronto. Mas eu estranhei e, afinal, não foi ele que teve que sofrer muito. Quem sofreu estava do outro lado, mas nem fez cara de sofrimento. Estava aleitido. Bola vinha. Olha o outro. Foi, foi. Para mim não foi isso. E o que é facto é que o jogo foi tão pesado, o Carvalho quase nem consegue andar quando acaba o jogo. Sim, sim. E se eu esperava ver um Real Madrid na meia-final a fazer isto, nunca. Nunca na vida. Nunca, nunca. Se fosse um Real de outros tempos, como houve, em que não era tão forte, e às vezes contra Superes Barcelonas, ou até noutro dia qualquer contra o City, noutras épocas, pronto, ok, então. Perfeitamente tudo controlado. É verdade. E o que é facto é que vão a caminho da décima quinta. Sim. Não, décima quarta. Esta é a décima quarta. Décima quarta. Décima quarta. Não, desculpa. A décima quarta falas o quê? Da presença da meia-final? Esta é a décima quarta. Não, da Champions. Continua no caminho. Décima quarta ou décima quinta? Não sei. Mas já são muitas. Décima quinta. Sim. A quinta do Ancelotti? A quarta? A quinta do Ancelotti, que o Ancelotti tem quatro. Exatamente. Estamos aqui, desculpa Miguel, deixa-me só porque eu ia trazer essa nota. Se dia a quinta do Ancelotti, ele já detém o recorde do treinador como a Champions, esta não aumentaria de quatro para cinco. Exatamente. E agora o que eu te queria trazer, Eric, que ontem até lancei na rede social X, é que se Ancelotti conquista este ano a Liga Espanhola e a Liga dos Campeões, chegando assim aos 30 títulos, nestes 30 títulos, teriam cinco champions, três mundiais de clubes, quatro supertaças europeias, uma taça intertoto, uma liga italiana, uma supertaça italiana, uma taça italiana. Uma liga inglesa, uma taça de Inglaterra, uma taça da Liga de Inglaterra, uma liga francesa, uma liga espanhola, seriam duas ligas espanholas. Exatamente. Duas supertaças de Espanha, duas Copas do Rei, duas bonas ligas e duas taças Alemanha. Se poderíamos considerar a Ancelotti como o melhor treinador da história do futebol. Estás a lançar uma questão boa. Eu ontem lancei essa questão lá aos nossos amigos do Segundo Post. É uma boa questão, sim. Porque o que Ancelotti faz, Ancelotti vai caminho dos 65 anos, se não estou em erro. É verdade. É um senhor, nunca foi um senhor problemático, não é uma pessoa problemática, é um senhor que sabe estar, sabe falar. Sim. E ganhou títulos, ganhou títulos em tudo quanto é lado. Foi sempre, não, em todos os países que teve, foi campeão nacional, ganhou taças, tem méritos europeus também. É efetivamente, e se colocas uma boa questão, se será o melhor treinador de sempre. Obviamente muita gente irá para o Arteola, para outras coisas. Exatamente. Mas o Ancelotti até pela carreira mais longa, nunca se aguentou, quer dizer, nunca esteve muito tempo no mesmo clube. Ele está na terceira época do Real Madrid, ele não fazia três épocas num clube desde do Milan, em que fez três, seis, oito épocas. Ele faz duas no Chelsea, duas no PSG, duas no Real, duas no Bayern, duas no Nápoles, duas no Everton e agora três no Real. E tipo, eu estava aqui e vi que ele começa a carreira como treinador adjunto de Itália, depois vai para o Modesto Regiana, depois segue para o Parma, na altura em que o Parma tinha dinheiro a pontapé. Exatamente. Segue para a Juventus, vai para o Milan, para ali no Chelsea, PSG, vai ao Real Madrid pela primeira vez. Sim. Vai a Nápoles, tem ali um Everton no meio. Pois bem, chega a voltar a Espanha e é o que é. É mesmo... Lá está. Eu sou suspeito que eu estou no Tancelotti. Sim. Também gosto. E estamos a falar só de títulos ganhos, porque depois entra também presenças em meios finais, presenças em finais. Sim. Aquela célebre final de Istambul, que ele perde. Sim. Penaltis pelo Milan contra o Liverpool. Sim, sim. Se formos esmiuçar muito mais, com o Ancelotti alcança e meritório, está a saber? Sim. É uma boa discussão que, se calhar, já não vai ser tida neste tempo enquanto ele for treinador. Surgirá, provavelmente, uns anos depois dele acabar a carreira, que normalmente é esse tipo de discussão. Então, é sempre mais efetiva nessa altura. Bem, a Champions. Lá se foi. Já sabemos as meias finais. É daqui a duas semanas, não é? Sim, exatamente. Vamos ter um Borussia PSG e um Bayern Real Madrid. Previsões. Eu, por acaso, já fiz as minhas, mas tinha o Manchester City a passar. O Bayern Real Madrid... Ah, pah, é do Real. É do Real. Sim, provavelmente vai ser do Real. Do outro lado, acho que, apesar de tudo, vai ser uma grande eliminatória e passa o peço. Pah, eu também acho que sim. Até pelo nível todo, mostrar e pelo talento individual as passopeças. Sim, também acho. Vamos ver o que é que é que é que é. Por isso, é esperar para ver. Agora, vamos aí, então, ao jogo de português que faltava e que, salvo seja, morreu-os na praia, não literalmente. Metaforicamente, atenção. Nota que eu sei usar a palavra literalmente na altura certa. Outro dia eu ouvi alguém dizer, ah, morreu literalmente na praia, não ganhou o Big Brother. Não, não morreu literalmente na praia. Eu fiquei traumatizado ao ouvir aquilo. Ponto. Ah, o Miguel viu o Big Brother. Não, era uma televisão que estava a dar e eu ouvi aquilo. Tenham calma, não me engano. Vamos para a Marsella. Epá, não foi um duelo de titãs. Epá, não. Já vi jogos mais interessantes. Para quem não sabe, à hora que gravamos o Marsella eliminou o Benfica nos penaltis, o Marsella ganhou 1-0 no tempo que vai voltar. E estávamos a gravar um pouco mais tarde porque estávamos à espera que o jogo terminasse, nos 90, no prolongamento. Ele nem foi ver um jogo. Foi uma triste exibição. É, mas eu vi a partir dos 60 e do que me disseram antes dos 60, também não foi muito melhor. Não, não foi não. Epá, não sei. E muito perdido ainda. Eu não percebo qual era a ideia. Obviamente o Benfica não tinha que precisar de ganhar. Mas eu, tenho para mim, tinha que entrar em campo como quem diz. Calma, aqui joga o campeão português. Vamos, vamos ser afirmativos, vamos ser efetivos, vamos entrar, vamos entrar com a bagagem toda. Claro. E isso também envolvia não entrar com o Tankstead. Sim. Envolvia entrar com um ponta de lança que faça gols. Certo. Também conhecido como Arturo Cabral, que apesar de tudo tem gols marcados. E até bem mais para o que se parava. Porquê que o Arturo Cabral passou as passas ao Algarve no início, voltou e voltou bem. Sim. E do nada, pá, esquecido, passa para o segundo plano. Apesar do Tankstead mereceu as oportunidades que teve, mas não tens que pagar os favores de todos os jogos. Eu, eu, lá está, eu não percebo porque quando o Arturo Cabral não marcava, jogava muito. Depois começa a marcar, deixa de jogar. Sim, é isso. E agora, não marca o Tankstead, joga muito. E se calhar, se ele começar a marcar, como o Arturo Cabral também já marcou muito, ele vai inventar outra ponta de lança qualquer. O Di Maria está em sub-rendimento, joga 120 minutos. Sim. O Di Maria está a jogar, como não jogava, a nível de minutos há, sem exagerar nenhum, há mais de 10 anos. E ele não é novo. Estávamos a falar que aqui em off, se tapasse a boca, ele desmaiava, que ia para o lado. Sim. Mas o Di Maria tem que ser titular, aliás, tem que jogar sempre o tempo todo? Não há coragem de tirar o Di Maria para ser campeão do mundo? Eu não consigo perceber as opções. Aliás, tirando o jogo, o melhor jogo do Benfica nos últimos tempos, em teoria, será o do Moreirense, quando há aquela revolução toda no ondo. Inesperada. Sim. Mas o Roger Smith não deve ter gostado muito e repetiu o 11 dos três jogos anteriores, que foi o Marseille, Sporting e Sporting. Não há demasiado fácil isto de ganhar contra o Moreirense. Vamos elevar o nível. É que é, se tu fores ver, jogador por jogador, são todos iguais. Sim. O Di Maria, principalmente da segunda parte em diante, com todos os méritos que eu aumentei, é uma exibição miserável. jogou 120 minutos, já tem quase 4.500, na época toda, como não tinha, seguramente há mais de 10 anos. Surgiu há pouco tempo na rede social, eu fiz uma comparação. O Di Maria tem mais jogos que todos os jogadores do Liverpool. Tem mais jogos que todos os jogadores do Sporting. Tem mais jogos que todos os jogadores do City. Que todos os jogadores do Barcelona. Que todos os jogadores do Real. Eu, se fosse jogador do Benfica, principalmente na posição concorrente à do Di Maria, ficava a pensar, mas o resto do plantel não presta. Pá, chegas praticamente ao fim do ano e tens ali um treinador que não sabe ainda quando mexer, como mexer. Como dar a rotação. Dar a rotação à equipa, ao balneário, ao sistema. Tem opções mais que válidas, mais que suficientes para fazer mais e melhor. E parece-me também que Roger Schmidt não sabe gerir 3 egos no 11 inicial. Que é Di Maria, Neres e Rafa. Sendo que aqui até acho que Neres será o L mais fraco, salvo seja. Mas, se calhar, aquele que protestará menos quando lhe toca. E parece-me que não consegue. Não sei porquê, não sei explicar. Ele atrás, suas justificações. Muito honestamente, eu acho que ele já perdeu a equipa. Perdeu a bancada. Eu estava a ver o jogo. E faz-me confusão como é que está empatado 0 a 0 no Velodrome. Está por baixo no jogo. Porque já o Marçalha, mesmo aos repelões, e diga-se de passagem, o Marçalha não joga atualmente nadinha. Nada. E a quantidade de lesões que tem no plantel. Foram obrigados hoje a meter miúdos, que não estou a dizer que não tenham qualidade, mas miúdos de 18 e 17 anos, porque não têm opções. É verdade. Apertou mais o Benfica. E se não é o Truvino. Fez uma boa exibição, apesar do gol, pode-se dizer que é um bocado duvidoso. Mas fez uma boa exibição. Sim, sim. E para mim foi o melhor jogador do Benfica. O Truvino salvou pelo menos 2 golos a mais. Sim. Para mim o Truvino é o melhor jogador da equipa. Não sei, o João Neves, não sei se está agora... a ficar cansado. Se calhar está a começar a acabar a pilha. É natural. Mas mesmo assim, não foi por ele que o Benfica não conseguiu mais, porque ele cumpre sempre a sua posição. Agora, está a cair-se a dar aqui uma nota, que estava a falar com o Tigrinho ao fim. Não tenho problema nenhum em dizer isto. Porque não é nada contra, que eu até gosto do rapaz, mas António Silva dá alguns jogos para cá, não está com nível de ser titular no europeu. Está aí o europeu. Não estou a dizer que não mereça ser titular, mas neste momento, para mim, Gonçalo Inácio parte na frente. Sim. Pode ser dupla com o Pepe. Desculpem, o Pepe tem que ser ainda, apesar de tudo. Os três centrais da seleção, os três principais serão, Rubén Dias, Pepe e Gonçalo Inácio, em teoria, pela forma. E o António Silva começa com os passos atrás. Eu concordo. Não saberemos também se também não começa a acusar o cansaço. Exato. Eu acho que há muitos jogadores que estão a acusar já o cansaço. e acho que é natural também, são muitos jogos já em cima das pernas. Sim. Uns mais que outros e... Mas... Esperemos que é que vem... A época está de chegar ao fim. A época na Liga Europa para o Benfica acabou. No campeonato, o segundo lugar já está mais que assegurado. Sim. E também não aparece. Não estou na expectativa do primeiro. Sim. Acho que era só um descalabro agora perderem o primeiro. O Benfica termina esta época com uma supertaça, se não estou em erro. Sim. Acho que é uma época um bocado aquém para aquilo que investiram, para aquilo que tem. Resumindo, acho que apesar de tudo o Marcelo dos dois foi o menos mau. Sim. Conseguiu sair vivo da luz, resolveu em casa. E vamos ser honestos. O Marcelo tem menos plantel que o Benfica. Muito menos. Muito menos. Eu diria que o 11 do Benfica jogaria todo de caras. Talvez exceto quando o Tangestad. E o Trubin, o Paulo Lopes também é um guarda-ventos. Aqui também dá vesta de barato. Mas os outros 9 jogariam, quase de certeza, todos no Marcelo. Por isso. E se tu fores ao banco, provavelmente o Coqchum jogaria também, o Marte, o Arturo Cabral, o Morato, também jogaria no Marcelo, é por isso. Opa, é... A eliminação, quase que se pode dizer, inconcebível. Sim. Mas pronto. É o que é. Caiu o último português da Europa do futebol. Verdade. Pronto. É o que é. Para o Anamais. Sim, para o Anamais. É verdade. E pronto. Olha isto. É isto. Sozinhos. Olha só sozinhos. Não orgulhosamente sós. Sim. Porque, apesar de tudo, nós gostamos da companhia da audiência e dos nossos colegas, quando quiserem voltar, a gente também vai se deixar bem. É, estão à vontade. Sim, o lugar está quente. A gente continua a trabalhar. Exatamente. Há sempre lugar para mais dois, quando quiserem. Sim, sim. Ou mais três, se quiserem trazer mais gente. A gente já está aí. Ah. Há um que só aparece para a Fórmula 1, mas... É. É, diz que sim. O outro está de férias na Inbisa, ou não vai, ou... Ou ainda vai. A gente nem sabe. Se vira o Brás, manda-lhe um abraço. Manda-lhe um abraço. Ele mora ali para uma terra, ali, que dizem que a cidade não iria. Ou não existe. Eu já fui, já fui, onde dizem que ela iria, nunca lá vi nada. Pois, não sei. Eu acho que é tudo uma cabala, mas pronto. Eu acho que vamos a ver, nem o Brás existe. É tudo da nossa imaginação. Inteligência artificial, quase certeza. Olha, admira-te. Não me dirava nada. Não me dizia nada. É pronto, olha. Foi bom, fechamos assim. Fechamos. Tudo bem. Muito bem. A audiência tem mais a gostar. Não se esqueçam, façam like. Gostem mais do que duas outras vezes, só para os outros dois ficarem com aquela embeja. que a gente consegue trabalhar sozinhos. Ah, conseguimos, não precisamos deles. Botem like, comentem, subscrevam, ativem o sininho, façam no Spotify, no YouTube, nas plataformas todas. Acompanhem-nos no X, no Instagram, a gente vai andando por aí. Falem connosco, se estivés aqui a rotina, falem connosco, tratem-nos mal, tratem-nos bem, que nós respondemos a tudo. Não mandem nudes, que a gente não gosta de fotografias não solicitadas. Exatamente, mal a pena. Exatamente. O deixo em privado. Rapaziada, Carlos, um abraço. Porta-te bem, rapaziada, até à próxima.